...de mirada, os caras vai me escurembarrando o grupo, me chamando de abestado direto. Isso aqui é o que, meu amigo? É reconhecimento, meu patrão. Se tu não gostava dos meus vídeos, fazer o que? Mas a galera tá gostando. Então vai pro inferno, satanás. Fica esse égua com esses vídeos, esse abestado, isso é um égua. E aí, o que é isso aqui? É reconhecimento, meu filho. Chupa! Chupa!